Na região nordeste, um homem foi preso sob a suspeita de transportar drogas dentro de um ônibus de turismo na BR-418 em Teoflotone. Foi o primeiro resultado da Operação Corpus Christi. A Operação Corpus Christi em Teoflotone teve a participação da Polícia Militar Rodoviária, Ambiental e do DR. Segundo o comandante da PM, a meta é garantir segurança aos condutores para deslocar rumo ao sul da Bahia ou norte do Espírito Santo no fim de semana prolongado. Aqui na nossa região, diversas rodovias estão aí um grande efetivo em conjunto, em parceria. Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar Ambiental, o pessoal do DR e os demais parceiros. Nesse momento a gente está com ocorrência em andamento aqui e aqui na 418, tendo em vista que é o local de acesso às praias no litoral da Bahia e do Espírito Santo, é o local que a gente está dando mais enfoque. Mas há outras guarnições aí ao longo das nossas rodovias. Nos primeiros minutos da ação, esse ônibus de turismo chegou escoltado por militares no posto de fiscalização. Os passageiros desembarcaram. Malas foram revistadas. No saco plástico foram encontradas barras de substância similar à maconha, além de sacos menores com comprimidos de origem duvidosa. Três passageiros foram revistados. O veículo que viajava de São Paulo a Itabuna, na Bahia, foi apreendido por irregularidades na documentação de acordo com o policial. Da nossa entrada no veículo, a gente passou a suspeitar da conduta de alguns passageiros. Nós vimos um passageiro abaixado no chão e vimos outras pessoas muito nervosas. Essas pessoas que estavam nervosas chamou nossa atenção e ao ser feito busca onde o cidadão estava, nós encontramos uma carga ali de entorpecente. O pessoal já configurou ali algumas irregularidades e essas providências também referentes a trânsito vão ser adotadas. As fiscalizações e ações preventivas da Polícia Militar Rodoviária reduziram os acidentes nas rodovias dos 60 municípios da região nordeste do estado, segundo o militar. O Maio Amarelo foi um esforço muito grande da Polícia Militar e felizmente, felizmente, deu resultado. Deu um resultado muito bom, só que assim, nada, a gente não pode, quando se trata de segurança no trânsito, a gente não pode comemorar antecipadamente. Nós estamos aí no final do mês, o saldo é positivo, mas quando a gente fala de trânsito, a gente fala de vidas, a gente fala de ferimentos graves. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque números, um único acidente para nós importa, por mais simples que ele seja. A gente sabe que ali tem pais de família, tem filhos. Então, assim, a intenção da Polícia Militar é que essas pessoas transitem aqui pelas nossas rodovias com toda a segurança. No final de semana, prolongado por conta do feriado de Corpus Christi na quinta-feira, a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Rodoviária Federal e os parceiros vão fiscalizar quase 3 mil quilômetros de estradas, rodovias e vias de acesso no Nordeste Mineiro. E a fiscalização vai ser feita tanto nas estradas como também na zona rural. A Polícia Militar de Meio Ambiente terá equipes para garantir segurança nos próximos dias nas estradas. O trabalho será executado também nas áreas urbanas e rurais, segundo o policial. A intenção aqui é levar segurança às pessoas, principalmente essas que vão aos lugares aqui do sul da Bahia, né, e áreas de campo aqui da região, situação em que a Polícia se coloca à disposição para prevenção criminal, levar segurança às pessoas. Na parte ambiental, as infrações mais comuns são o tráfico de animais silvestres, né, durante esse período. E a Polícia Militar se faz presente para levar segurança aos cidadãos que, porventura, estejam transitando aqui no sul da Bahia, a sentido de Minas Gerais ou de Minas Gerais ao sul da Bahia, que é uma região muito conhecida.